Eu vou contar com sentimento e com carinho A vida de um pinheirinho, essa planta de quintal A vida dele é mais ou menos quinze dias Foge o riso, a alegria, que pra longe vai morar Ele não sabe que por sua pouca sorte Já foi condenado a morte, vai morrer, vai se acabar Os cristianos levam ele pra cidade Onde vive a sociedade, nos mais altos arranha-céu Moça bonita trata dele com cuidado É sozinho enfeitado, com bolinhas corta-corro O pinheirinho de Natal traz alegria Pois relembra um santo dia que nasceu nosso Senhor E finalmente quando a festa é passada Vem a vida desprezada, vejam que ingratidão Dali da sala prontamente é retirado Pelos fundos é jogado Para quem quiser quem mais Mas Deus me lhe recompensa o pinheirinho Lá no céu tem um cantinho Para fumaça ficar O pinheirinho de Natal O pinheirinho de Natal Obrigado.